Fala galera, vídeo novo do canal, eu sou o Rafa Luceno e vem comigo. Hoje eu tô na RCK Audio. Olha, vou deixar o link aqui na descrição do site deles. Bem legal, ó. Eu descobri esse violão aqui. Esse violão é lindo. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada em cada detalhezinho. Eu vou colocar as informações dele aqui embaixo, tá? Vou pegar tudo que tem de informação dele e vou colocar aqui embaixo. Esse violão é um folkzão. Ele é o modelo VAEQ193. Pra eu colocar aqui embaixo já. Ele tá na fase de uns 5 mil, esse violão. É um marquês diferente do que a gente via de marquês, né? As empresas estão se atualizando, estão mudando e isso é bem interessante pra nós. Tinha aquele violão que era só a armaçãozinha ou ele era fininho, todo maciço, né? E agora eles nasceram esse violão. Eu achei muito legal. Ó, é um... Ele tem esse efeito... Esses furinhos que dão um feedback. Pra você que tá aqui já tocando. Bem legal. Olha esse tampo. Coisa linda. Uma de pérola linda. Olha esse braço. Olha. Os detalhes do braço. Maravilhoso. Aqui. A mão dele. Que legal. As tarraxas. Olha. Um violão incrível. Vou fazer um som nele aqui pra vocês. Pra vocês darem uma... Uma curtida. Olha. Incrível. Se liga nesse som. Olha isso. Que som, cara. Olha. Que som, cara. 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 Amém. Que som, hein? Meu Deus.